Sua Excelência, o Presidente Nuss, na sua sermão de tomada de posse, fez um discurso à nação em que prometeu a paz. A pergunta que nós trazemos hoje é, Sr. Presidente Nuss, onde é que está a paz? Hoje vamos explorar a trajetória de Manuel de Araújo, uma figura proeminente na política moçambicana. Antes de prosseguirmos, peço que se inscreva no canal. Vamos aos detalhes. Manuel António Alcolete Lopes de Araújo nasceu em 11 de outubro de 1970, em Climane, capital da província da Zambésia, Moçambique. Ele cursou o ensino primário e secundário em sua cidade natal, seguindo para Maputo, onde estudou Relações Internacionais no Instituto Superior de Relações Internacionais, atual Universidade Joaquim Chissan. Posteriormente, obteve seu mestrado profissional em Estudos de Políticas na Universidade do Zimbabue, concluindo a pós-graduação na Universidade de Fortar e Mestrado Académico em Economia, Estudos de Desenvolvimento, na Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. Seu doutoramento em Economia foi concluído na Universidade da Anglia Oriental. Manuel de Araújo lecionou em diversas instituições moçambicanas, incluindo a Escola Secundária 25 de Setembro, a Escola Secundária Francisco Manianga, o Instituto Superior de Ciências e Tecnologia de Moçambique, a Universidade Joaquim Chissan, a Universidade de Maputo e a Universidade Politécnica. Além disso, é membro fundador da Associação Bons Sinais. Ele segue uma carreira política e atualmente exerce a função de presidente do Conselho Municipal da cidade de Climane. Desde 2011, é o presidente da Autarquia de Climane, a quinta maior cidade de Moçambique, com aproximadamente 400 000 habitantes. Sua ampla experiência abrange as áreas da sociedade civil, acadêmica, empresarial e política. Envolve-se ativamente na defesa de questões urbanas e ambientais em âmbito local, nacional, regional e global. A nível internacional, desempenha papéis importantes em instituições como a CGLU, Cidades e Governos Locais Unidos, e ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. É membro do Comitê Executivo Global do ICLEI, atuando como co-presidente global de resiliência da organização. Anteriormente, foi deputado, MP e vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros no Parlamento Moçambicano de 2004-2009. Em 2019, foi eleito vice-presidente do Congresso do Conselho Nacional da Associação de Autarcas de Moçambique, ANO. Manuel de Araújo é casado com a Sílvia Soares e pai de quatro filhos. Agradeço pela atenção dada e um caloroso abraço. Inscreva-se no canal para não perder...